Assim, como em muitas outras contoras, a mitologia celta também possui fadas, mas nem todas são gentis e benevolentes e espalham brilho e encanto por todos os campos. A Liananshit, uma das mais temidas fadas, é totalmente diferente. Essa, que por muitos adianta como a fada má, é associada aos vampiros em inúmeras conturas, mas seu objetivo não é o sangue das vítimas, e sim a sua mente. E como ela fazia? Bom, inúmeros poetas e músicos da antiguidade, em muitos momentos, sentiam a falta. A falta de inspiração, a falta de criatividade. E essa ausência acabava os corrompendo, e por isso, buscavam uma forma de inspiração. Liananshit atuava justamente nessas pessoas, chegando nos poetas à noite e fazendo um acordo com eles, em troca de inspiração e conhecimento, para que fizessem belas músicas, quem cantassem qualquer pessoa e qualquer rei. Elas drenavam parte de sua vida. E dessa forma, eles sentiam. Mas, a existência de todos é escassa, e ela sabia disso. E, por isso, não era apenas da vida que se alimentava, como também do sofrimento e da agonia, pois era da tristeza que as mais belas poesias surgiam. Os poetas e músicos entregavam cada vez mais a sua existência, para que pudessem escrever belas canções. E quando não tinham mais o que entregar, se sentiam vazios, tristes e melancólicos. E, por isso, durante a noite, retiravam a própria vida. E, nessa melancolia, a fada pegava seus corpos, já sem vida, e colocava em um caldeirão, ao qual usava para drenar a sua mente e, assim, ter o seu conhecimento, o qual usará em sua próxima vítima de agonia e sofrimento.